A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma alegria ver vocês hoje aqui num feriado prolongado. É que realmente eu achei que não teríamos quase ninguém. O que é mais do que justo que depois de tanto trabalho, as pessoas saem e agem. Vão ficar aqui para ouvir Dona Mena que está aqui toda semana. Mas os que aqui estão, junto comigo, é os que nós precisamos realmente. Eu falo primeiro para mim mesmo, depois para os que me ouvem. E é isso que os amigos espirituais nos ensinam. Nunca nós temos visto tanta gente desencantada com a própria vida. É tão comum ouvirmos os que nos procuram nas casas religiosas, nos consultórios médicos, falar em depressão. Então, o que nós ouvimos agora é tão preocupante, porque até as crianças pequenas falam em depressão. Depressão nos jovens, depressão na infância, depressão na velhice. Afinal, o que é depressão? Depressão é uma enfermidade. É uma enfermidade do corpo e da alma. Agora, nem todos que dizem que estão com depressão são enfermos físicos. Muitas vezes se confunde essa depressão tão conectada hoje com a tristeza. Antigamente, todas as pessoas que tinham tuberculose diziam que era a doença dos apaixonados. Era a tristeza. Depois de algum tempo, foi-se saber que a depressão era assim que o corpo era uma enfermidade. Não era uma doença de apaixonados só. Aqueles que não comiam, que ficaram doentes, que morriam de paixão. Então, depressão pode ser tristeza também. E medo. Medo na vida. Porque realmente é assustador viver principalmente na época de hoje em uma cidade como São Paulo, né? Que é uma metrópole tão grande. Então, as pessoas assustadas preferem dizer realmente que estão depressivas e querem confirmar que seja só a doença de depressão. Não a tristeza e o medo de viver. Mas nós temos que realmente enfrentar a vida e enfrentá-la com coragem. Dizem que está desalentado porque nós temos maus políticos, que são corruptos, que a política anda mal. Que como nós vamos viver numa situação destas? Ora, se nós temos maus políticos, mas nós também temos líderes bons que lutam por uma vida melhor. Nós vemos quantas pessoas que se encarnam como heróis desconhecidos. Lutando por ter uma vida digna, uma família honrada. Só que realmente estas pessoas não são vistas e muitas vezes nem documentadas porque elas passam como desconhecidos e entram no mundo espiritual como heróis. Não como fracassados, muitos daqueles que não conseguem ter aquela vida dentro das tentações, da própria condição em que permeiam. Mas nós temos que viver. E Deus, em sua infinita misericórdia, fez a humanidade e aquilo a sua semelhança, não. Era para que nós sentíssemos que o nosso irmão é semelhante a nós. E que nós temos que viver juntos em sociedade, amando-nos, vivendo e ajudando uns aos outros. Então, viver numa vida nestas condições que hoje nós temos, é realmente assustadora. Mas temos que viver com ânimo, com alegria, com fé e sentindo que nós podemos vencer, sim. Mas vencer como? Não é vencer como hoje nós estamos vendo dentro da área dos crimes. Hoje já não se sabe mais como deter a agressividade. Muitos diziam que a agressividade tem que ter expansão, tem que dar vazão à agressividade. E hoje ela toma conta do planeta inteiro. Nós observamos que há notícias que crianças de 13 anos matam professores. Hoje nós estamos vendo no noticiário que entrou na escola e matou uma criança de 13 anos. Valerá a pena diminuir a pena de 18 anos, de 16? Talvez valerá quando realmente a sociedade não está preparada para viver em comunidade. Viver de que sentido se vive a vida melhor. Não encarcerar, por exemplo, com 16 anos é praticamente se é uma criança. Com 16 anos, muitos pais ainda não tiveram a condição de transmitir a verdade das dificuldades que a própria vida tem para que se sustente esta condição humana. Porque muitas vezes os próprios pais ocultam estas dificuldades dos filhos. Ocultam para que eles não estejam assustados. Então, o que acontece? Não contam as dificuldades e fazem um sacrifício imenso para comprar, às vezes, um tênis de grife, ou uma roupa, ou pagar um colégio que muitas vezes não está dentro da condição social que ele poderia pagar. E esta criança cresce sem conhecer a maturidade da vida em que vive. Vive até uma situação falsa. Será que isso é o melhor? E depois, quando nem o governo e da condição da realidade da vida, e quando a própria família oculta desta criança, como é difícil, dentro dos limites de sua condição social, que ela não pode gastar mais nem sonhar mais do que ela deve sonhar. Não pode viver sonhando com uma viagem na Disney, porque o colega da escola foi como se isso fosse uma necessidade. E, às vezes, a condição desta criança não lhe permite, ou dos pais. Então, a vida não pode ser sempre uma fantasia desde o começo. E o que nós sentimos, que às vezes é uma fantasia, desde o enxovó que se prepara até para um assistido cheio de fitas e de rendas, e se dá a ele aquela condição da primeira roupa que deveria ser mais simples. Porque ele vai ter que se habituar a uma vida mais simples. Para que mais tarde não queira conseguir de maneira diferente aquilo que ele não pode. Então, o que hoje nós vemos, exatamente, do que a vida não é só aquilo que a gente vê nesse marketing de televisão, nessa internet, oferecendo tudo, tudo aquilo que muitas vezes não nos convém. Mas que a pessoa precisa viver vendo, ouvindo, analisando, escutando. Então, isso é um princípio de educação. De educação desde o peço. Educação, o que eu tenho, o que eu posso gastar e como devo viver, com quem devo viver nesta sociedade. Porque nós temos que viver numa sociedade com os nossos políticos, com os corruptos, com falsos religiosos, com pessoas que vivem no crime. Nós não podemos fugir da realidade. Nós temos que viver com ela. Então, muitas vezes, o que nós vemos, esta dita depressão, nada mais é do que medo. Medo de viver, medo de viver, medo de sentir que a realidade é esta, que eu vivo, que eu posso viver e de que maneira devo viver. Há um conto muito bonito de Alexandre o Grande, em que ele pediam aos seus generais que, quando morresse, ele queria fazer três pedidos. O primeiro, que os médicos, os melhores, e mesmo aqueles que o haviam tratado, carregassem o seu caixão. O segundo, que todos os tesouros amealhados por ele, fossem espalhados por onde o caixão passasse. Onde os médicos fossem carregando este caixão. E que seus braços ficassem do lado de fora. Foi estranho esse pedido de Alexandre o Grande. Então, se perguntou a ele por que ele pedia isso. Ele disse que queria que os médicos carregassem o seu caixão para que sentissem com humildade que nem toda a ciência da terra poderia competir com a morte. Porque ela deveria ser respeitada. E que, como humildade, tratassem seus infernos, mas respeitassem a morte. O segundo, que os tesouros que ele havia almeado ficariam todos aqui na terra. E que as mãos que iriam balançando no seu caixão do lado de fora, entrariam no mundo espiritual vazias. Como ele havia encarnado. Porque ele havia aprendido que aqui na terra, exatamente, é isto. Nós temos que trabalhar, viver o melhor possível. Mas, nós temos que respeitar quanto nós tivermos que passar e pensar exatamente. Não se pode pensar só na vida. É muito comum, muitas vezes, nós ocultarmos este processo de desencarne até as crianças. É uma maneira de conversar com elas. Não fazendo da morte um horror. E nem fazendo da morte um abenço. Fazendo da morte uma necessidade para reencarnar. Fazendo exatamente que a criança ou os jovens aprendam a ter alegria de viver. Mas ter a humildade que, quando chega a hora, é preciso respeitá-la. E ter fé. Ter fé para não sentirmos que partimos sem alguém que nos ampare. Então, educar os distintos é uma necessidade desde a infância até a velhice. Por que educar os distintos? Porque nós vivemos numa sociedade e temos que viver juntos todos. Bons, maus, menos bons, de todas as raças, de todas as culturas. Isto é um aprendizado. Mas, quando nós nos encarnamos, nós trazemos muita necessidade. orgulho, vaidade, ambição. Ora, Emmanuel é que nos alerta que a gente sempre fala mal do dinheiro dos outros. Mas, quando é nosso, nós nunca vamos olhar realmente se ele é tão honrado quanto exigimos do dinheiro dos outros. Então, aquele, talvez, político corrupto, se viu debruçado naqueles tesouros. E, ao lançar a mão naquele dinheiro que não lhe pertencia, foi aquela ambição do passado. Aqui veio, para enriquecer seus olhos se cegam e ele tem o que não precisa mais, tesouros e tesouros e tesouros que aqui vai deixar. Então, muitas vezes, assim também, na própria ciência, a pessoa se acredita que ela é indipotente. E, pelo de tudo, que a religião é valerda. Isso não é coisa da ciência. A religião é para aquelas pessoas fanáticas. Então, fica preocupante. Talvez, Alexandre o Grande sabia que os médicos precisavam sentir essa realidade. Sentir que nós nos defrontamos com a vaidade, com o orgulho, com a adição. E, vivendo nessa sociedade, e que nós temos necessidade, fazemos parte dela. Nós temos que dominar esse instinto. Será que isso nós educamos desde o berço até a delícia? Eu acredito que não. Nós vamos vivendo. Vivendo e, muitas vezes, vivendo de prazer. É muito comum, véspera de feriado, muita gente entra em depressão. Depressão ou tristeza porque não pôde se mandar fora do país? Ou porque não pôde fazer a viagem tão ambicionada? Ou porque tem que permanecer em casa com a família? Como se isso fosse um castigo? Então, a criatura não é que ela está depressiva e precisa tomar remédio. É porque ela tem que enfrentar a realidade da vida. Muitas vezes, aquele que menos tem é mais feliz. Porque ele precisa de menos. Aquele que tem muito precisa de mais e de mais e de mais. Porque está florescendo o seu instinto do passado. E ele está realmente buscando e buscando. E quando acontece uma coisa ruim, é tão fácil culpar os outros. Ah, porque foi fulano que teve a culpa. Porque foi Beltrano que foi o culpado. Isso, então, as mães sabem fazer maravilhosamente bem. Nunca o filho tem culpa. Sempre estão as más companhias. Más companhias que ele também, afinado com elas, as aceitava para conviver. Então, culpar os outros é fugir da realidade da existência. Por que fugir da realidade da existência? Porque todos nós somos culpados. Todos somos culpados. Até de não haver ensinado ou de não dar o exemplo da realidade do que tem de ser. É muito fácil culpar os outros. E, às vezes, muito difícil assumir sua própria culpa. Há um conto muito bonito de Simone de Beauvoir, escritora francesa. que ela titulou a mulher infeliz. Era uma mulher infeliz. Seu marido não lhe dava atenção. E também tinha suas aventuras fora do lar. E ela, infeliz como estava dentro do lar, resolveu trair. Então, ia ter um encontro sempre com este amante, atravessando o rio por uma ponte. E que depois vinha na hora antes do marido chegar. Fazia isso três vezes por semana. Mas, em uma destas visitas, que ela visita o amante, Vem uma chuva muito grande e o rio encheu. E ela teve muito medo de atravessar pela ponte. Porque ali costumava pernoitar sempre pessoas que ela dizia de nível muito inferior. Então, ela pede ao Marqueiro que atravesse o rio. Marqueiro disse que jamais vai ver isso. Porque a correnteza estava muito, muito forte. Não tendo condição, ela risca-se e atravessa a ponte. Ela era assassinada. Aí, ele pergunta, Simone, de quem é a culpa? Daquele que a matou? Do barqueiro que não atravessou a rua? Do marido que a adulterava? Ou do amante que, comodamente, aceitava as carícias da mulher, Mas não queria se comprometer. Exatamente, nós assim agimos também, na nossa sociedade moderna. Culpamos todos. Culpamos o político, porque é corrupto. Porque não sabe governar. Culpamos os religiosos. Culpamos aqueles que não agem bem. Culpamos os médicos que se enganam. Culpamos tudo é culpa do outro. E a nossa? Aonde está a nossa culpa? Isso daí é tão importante a gente se questionar. Nos questionarmos, deveria ser uma constância em nossa vida. Principalmente na vida em que vivemos. Nos questionarmos quando ligamos a televisão e vemos um programa. Quando ele não presta, é o caso. Por que você deixa entrar dentro da sua casa? Por que dá hipópea a essa emissora? Por que faz isto? Quando você divulga uma má notícia, nós também temos esta responsabilidade. Então, é importante aprender a viver dentro desta responsabilidade que todos nós devemos ter. Por exemplo, hoje é feriado, prolongado. Mas a responsabilidade de quem assume o compromisso não deve falhar. A não ser por um motivo mais grave. Então, você já se questionou por que vem toda semana a casa espírita? Já se questionou por que é espírita? Muita gente não tem consciência, às vezes, porque vai toda semana a uma casa religiosa. Nem porque vai, às vezes, com a igreja ou com um lugar. Faz por uma questão de viagem, de rotina. Como quem escova os dentes, quem troca roupa, vai porque é o dia de ir. Mas é muito mais importante do que isto. Hoje nós estávamos ouvindo agora o Chico e falando exatamente sobre o que é ser espírita. Quando se assume realmente a religião, é preciso conhecê-la. É importante de se saber por que se é. Porque, às vezes, a gente é católica durante uma vida inteira. Porque o pai a batizou, porque depois fez a primeira comunhão e foi ser católica. Mas nunca se questionou se essa religião é a que a sua alma perde. Seu coração anda. Ou também o evangélico ou a espírita. Então, é importante você criar o seu filho numa religião. Seja ela qual for. Mas ele tem que conhecer essa religião. Ele tem que saber por que seus pais têm esta religião. Certa vez, numa reunião, onde estava Leonardo Boff, famoso escritor, padre, sacerdote. E o Dailama também. Era uma mesa redonda. Então, o Leonardo Boff perguntou da Dailama, maliciosamente, qual era a melhor religião? Ele respondeu, pausadamente e serenamente. A melhor religião é a que faz o homem melhor. Essa é a que você tem que honrar. Leonardo ficou pensativo. Ele não disse a minha nem a sua. É a que faz o homem melhor. Um dia desses, uma pessoa disse que referendo a uma pessoa que ele havia conhecido. Mas ela é espírita cardecista. Falei, bom, isso não é caderneta de apresentação. É preciso saber. Eu preferia dizer que eu queria conhecer se ela é boa esposa, boa mãe, boa filha, boa companheira, boa amiga, por último boa espírita. Que se ela formou espírita, ela é tudo isso. Pelo menos se esforça para sempre. Então, isso chama-se fé. Certeza do que é a nossa fé. Porque fé é que nós precisamos ter para viver nesse mundo. E para partir para o lado dela. Nós precisamos de fé. Então, para que essa fé? Para resistir a tentação de viver nesse mundo. Porque esse mundo é de tentação. É, se você traz, por exemplo, da genética e tem vontade de beber. Ou tem facilidade de sentir para a droga. Ou tem vontade na agressão. Você tem uma agressividade maior. Você tem que dominar o impulso. E a fé te ajuda. A fé te dá. A ferramenta de você vencer o impulso. Porque viver você precisa viver. E precisa viver com uma verdadeza. Viver bem. Viver com dignidade. Então, quando você se dizer espírita. Principalmente, porque agora dizem espírita. Muitas outras seitas. Mas você conhecer Kardec. Você tem que ter um currículo muito mais profundo. Pergunte. Ela é boa filha? É boa mãe? É boa esposa? É boa amiga? Ou fica culpando os outros. Como a mulher infeliz. Que foi trair o marido. Porque o marido a traia. Não é justificativa. Não se faz um erro com outro erro. Não se vive numa sociedade agressivamente. Porque tem agressores. Ou não se é corrupto. Porque o outro rouba. Dizem assim. Ah, mas aquele que menos tem. Também rouba. Porque ele vê os políticos roubarem. E não são políticos. Tá? Quem tem fé e dignidade. Não vai tomar o que é do outro. Não lhe importa o que o outro faz. Então. Ter fé. É viver sim. Viver. Analisar. Que nós vivemos uma vida assim. E não adianta fugir. Diz. É no Brasil. Não. É no mundo inteiro. Hoje essa criança de 13 anos. Que matou o professor da escola. É na Espanha. Então. Se nós observarmos. Que o mundo. Das criaturas. Mais aculturadas. É onde tem. Mais agressividade. Mais roubo. Mais criminalidade. Mais abuso. Então. Que cultura é esta. Que não domina o instinto. Quando nós vemos. Essas. Barcas. Que naufragam. Por canto. Cheio. De imigrantes. Clandestinos. Buscando. Países. De uma vida melhor. Nós. Lembramos. Que o Brasil. Foi constituído. Por imigrantes. Que vinham. Não para roubar. Nem matar. Vinham. Trabalhar. Fazer o que fizeram. Desta nação. Italianos. Espanhóis. Japoneses. Eles vieram. Como imigrantes. Também. Buscando. Um mundo. Novo. Buscando. Trabalho. Não era. Buscando. Muitas. Vezes. Aquilo. Que as pessoas. Desejam. Facilidades. Sendo. Trabalho. Honesto. Então. Olhamos. Que mundo. Estamos. Quando não. Podemos. Abrigar. Estes. Povos. Ao lado. De um. País. Civilizado. Como nós. Vemos. Por exemplo. A Espanha. É ao lado. De Marocos. Ali. A miséria. Deles. Aqui. A ostentação. E a opulência. Ou na Itália. Alemanha. Onde. É só. Atravessar o canal. E eles. Morrem. Na água. E nas balsas. Então. É esse. Mundo. Que nós. Convivemos. Nós. Temos. Que fazer. Alguma. Coisa. Porque. A nós. É pedido. Que façamos. A nossa parte. Qual é a nossa parte. Não. Culpar. O outro. Como fez a mulher. Infeliz. E assumir um erro. É mostrar. A dignidade. De um ser humano. Porque. Para isso. Deus. Nos criou. Para sermos. Bons. Melhores. E ajudar. A conviver. No mundo. Em que estamos. Isso. É muito. Importante. O espírita. Como conhece. A reencarnação. Ainda tem. Um passo. Na frente. Dos outros. Porque. Ele. Sabe. Do que. Ele. Acertar. Amanhã. Ele. Voltará. Irás. Com as mãos. Vazias. Como disse. Alexandre. O grande. Voltará. Com elas. Vazias. Também. Mas. Terá. Coração. E voltará. Com o espírito. Rejuvenescido. A fé. E a oração. Nos dá. Assim. muita estrutura e ferramenta para vencer este espírito. Nós lemos uma trova pequenina neste livro Fé e Vida que eu achei maravilhosa e vou repeti-la todos os dias se possível. Vou repartir com vocês porque realmente é muito bonita. Vejam. Querido Mestre Doce Jesus, guia meus passos em tua luz eterno amigo da perfeição guarda contigo meu coração. Se nós pudéssemos caminhar nos passos do Evangelho de Jesus nós iríamos à perfeição. Só que tropeçamos aqui, tropeçamos a colar e muitas às vezes, não é sempre aquilo que desejamos que deve ser feito. Mas se guardarmos o coração na fé e na oração nós teremos condição de uma vida melhor. Medo? Não. Medo de viver? Não. tristeza às vezes mas sacode a poeira e passa por cima. Vamos trabalhar lutar e viver. Depressão se tiver e for enfermidade procure um médico. Mas não se escute misto estou tão depressiva está vivendo respirando não não fique depressiva nem tristeza vença porque a pior das doenças é o medo do fracasso. Se você está falando isso se convence que é uma fracassada ou um fracassado não vai ter alegria de viver. O Espiritismo nos ensina esta força e a melhor religião é a que faz o homem decente e bom segundo o Dailama o Espiritismo nos ensina e nos dá alegria de viver e de trabalhar. É por isso que nós estamos sempre juntos com vocês toda semana. Muito obrigado por ter tido paciência de me ouvir e por estar neste feriado junto com o músico. Mestre Amado mais uma vez buscamos em oração rogando-te Senhor que possamos ter a lucidez de nossos pedidos para que eles não sejam exatamente a vontade das que eles sentindo necessidades da terra mas a lucidez de sermos hoje melhores do que fomos antes. Com o conhecimento da doutrina espírita a nossa razão desenvolvendo-se através dos milênios possa a nossa fé ter a estrutura para que todas as situações de nossa existência sejam resolvidas com tranquilidade e paz e que possamos ser sim através do consolador prometido não só ser consolado mas consolar com a lucidez necessária e com o equilíbrio ponderado da razão. Mestre Amado nós te agradecemos por todos estes heróis do cristianismo que atravessaram nas fronteiras do sofrimento dando-nos através do seu conhecimento do seu amor a sua paciência toda a consolação necessária ser conosco Mestre hoje agora e sempre Amém.